O que é que ela passa para trás? Como é que tu passas a andar para trás? Como é que tu passas? Como é que tu passas a andar para trás? Como é que tu passas a andar para trás? Olha neste, carácter tem que virar mais. Temos 2 pro. Já temos 2 pro. Vamos ver! Vai, vai, vai. 3,2,1! Ai! Não dá para trás? Vais fazer assim? Acabar assim. Isso, isso, isso. Para não dar as rodas, porque estás a um bocadinho de nada, já lá, depois, 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 Tem aqui que pegar as rodas. Também sobre as rodas? Essi. Fátis, keluar. Desculpa. Esser não retiamos. Não desiste, desiste, não dá para trás, estás com medo. Pois já dá para trazer sempre. Olha, me trouxe aqui e não me serviu. Estou aqui. Você está para tirar os dois? É. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Agora tens que fazer assim, hein? Olha, é uma mistura. É sem rodas. Assim. Exato. Aquela coisa que eu tenho que ensinar, hein? É assim, né? Não. Iniciante, não é? Já sei o que faz. Olha, vai ensinar o Magdalena a dar. Pelo menos para a frente já sabes. Vai, dá lá as dicas. Dá as dicas, vai. Como é que é? Como é que se faz? É pá, fica mesmo frustrado. Um amigo do João trouxe patins para comprar, supostamente. Fora 14 miniques. Estou óx kadar. Não devemos wenn car对 cinco minhas rápidas. Mas está ruim só assim que não é pouco, hein? Certo. Mas está ruim só assim que não é pouco, hein? ? Eu disco e chão. Olha, e k 48 minhas prinhas. Olha Eu ainda não vou andar com o Puede de Tec. Olha, velho, vamos falar nesta vez, que esta malha. Vamos lá. Vamos lá.